Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão sem soda, de álcool e açúcar. Aqui na minha bacia eu tenho uma barra e meia de sabão de mercado. Aí é uma barra glicerinada e a minha barra também é glicerinada, só que é azul. Minha barra azul e a outra neutra. Agora eu vou colocar aqui na minha panela. Sim, o que você vai usar mais? Aí eu vou usar esse detergente que eu já vou até colocar aqui logo. Ele é neutro? É um detergente neutro. De mercado? De mercado ele. Ele é bem barato. Ele custa R$ 1,09 esse detergente. Ele é baratinho. Aí eu vou dissolver aqui só com esse detergente. Aqui eu tenho 250 ml de álcool. Esse álcool que eu estou usando é de posto porque eu não estou encontrando álcool de mercado. Esse aqui é etanol, pessoal. E aqui eu tenho 250 gramas de açúcar. É só o que eu vou usar isso aí mesmo. Então eu vou dissolver isso aqui. Depois é que eu vou colocar o álcool. Mas agora eu vou colocar logo o açúcar também junto. Ó, tá gravando aqui o fogo. Aí eu vou mexer aqui até ele se dissolver por completo. Aí é que eu vou colocar, levo ali pra mesa e coloco 250 ml de álcool. Olha só como é que tá. É um sabão de álcool e açúcar. Eu gosto de dissolver assim no com o detergente. Eu acho mais fácil porque muitas vezes ele embola todo, demora pra dissolver muito esse sabão. Mas no detergente ele fica bem fácil e bem rápido de dissolver. Então eu já quero pedir pra vocês, se vocês curtem meu vídeo, comenta aí com seus amigos, com a família. E não esqueça também de deixar o joinha pra fortalecer o canal. E assistir também os anúncios, que é muito importante o crescimento do canal. A vantagem é que é muito econômico e pode usar assim. É uma multiplicação. Ele rende muito mais que eu usei uma barra e meia e vai render umas seis barras, por aí. É muita economia, né, pessoal? E quando terminar de usar, de fazer, você já pode usar. É muito bom. Outro fator, você faz o sabão em casa, não precisa estar no comércio todo dia, né? É, vai render bastante. É muito bom. Aí eu, quando tiver dissolvido, eu volto pra mostrar pra vocês. Pra não ficar longo. Pronto, pessoal. Olha só como já tá, ó. Tá bem, já. Tá quase todo dissolvido e vai terminar de dissolver ali. Quando eu colocar o álcool, ele termina de dissolver. Criou até uma espuminha, mas não tem problema, não. Depois eu borrifo um álcool e ele sai. Olha só, tá bem grosso. Vai ficar bem duro mesmo esse sabão. Aí eu vou esfriar aqui mais um pouco e vou colocar o álcool. Ah, 250 ml. Botando aqui aos poucos e mexendo. Agora ele vai terminar de dissolver todinho. Vai afinar, mas não tem problema, não. Ele vai ficar sequinho mesmo. Vai ficar muito bom. Aí eu vou esfriar mais um pouco pra poder botar na folha. Ficou um pouquinho azul por causa da meia barra de sabão azul. Aí eu vou mexer até esfriar mais um pouco pra colocar ali na folha. Vou botar um pouquinho a mais de corante. Mas é pouco, eu não vou colocar muito não. Vou ficar aquele azul bem faquinho. Ó, como tá bem bonitão mesmo. Mas eu vou esfriar mais um pouco pra colocar na folha. Aí eu volto pra mostrar pra vocês quando tiver já na folha. Eu vou esfriar, vai demorar. Pronto, pessoal. Eu coloquei aqui na jarra, que é melhor de colocar aqui na folha. Agora eu vou colocar aqui. Já esfriou já um pouco. Ó. Tá bem liquidozinho. Mas vai ficar bom. Aí o azul tá bem fraquinho. Eu quero ficar assim. O azul fraquinho. Deixa eu ver. Tá tudo. Um tantinho só. Sete barrinhas de sabão. E agora... Eu tô fazendo, pessoal. Já é a tarde. Então, no outro dia... Eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai tá. Bom, pessoal. O sabão já está durinho. Já até desenformei. Que é pra adiantar, né? Olha só como é que tá. Tá muito fraco. Ó esse azulzinho aqui. Eu botei pouco corante mesmo, que era pra ficar esse azul aqui. Ó, pessoal. Esse aqui é a espuminha que ficou aqui em cima. Mas olha só como ele tá. O câmera gostou, né? A barra bem grande. O câmera gostou. Era o 7,7. Mas aí eu achei que tava de barra muito fininha. Aí eu coloquei só em 6 mesmo. Olha só. Que bonita que tá. Muito bonita mesmo. Só de álcool e açúcar. Muito bom mesmo. Agora eu vou fazer o teste da espuma aqui pra vocês verem. Olha só. Ó. Olha só. Olha só como fica lindo. A espuma que faz. Trouxe até aqui a minha buchinha aqui. Muito espumoso, pessoal. Olha só. A espuma que faz, ó. Muito bom. Maravilhoso. Eu amo fazer assim essas multiplicações. Que é muito boa. Espuma demais. E rende muito, né, pessoal? Porque a gente com a barra e meia faz 6 barras. Mas é 6 barras de sabão. Maravilhosa mesmo, né? Porque não adianta fazer muitas barras de sabão. Se não fica legal, não fica molenga, né? E essa aqui não, ó. Como vocês estão vendo, ó. Muito boa mesmo. Assim fica lindo, lindo mesmo. Olha só. Eu amo fazer essas multiplicações. Muito boa. Chega a dar gosto de pegar no sabão. Muito bom mesmo, pessoal. Olha só. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não esqueça de dar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E compartilhar com os amigos, com a família. E até o próximo vídeo. E se inscrever no canal se inscrever no canal.